Agora vamos agora até para o Rui Cruz, uma pessoa que costuma falar mais sobre segurança, por exemplo, no arquiteto do corpo do ano passado, mas hoje eu vou falar de uma ligação interessante que é o desenvolvimento moral e o que parece. Um pequeno comentário para a audiência não portuguesa que está falando em português, então, sejam-me para o Coffee Break antes, como sejam-me para o meu quarto em português. Bom, bom dia a todos. Obrigado por terem vindo. Eu vou falar sobre aplicações móveis com a ajuda do WordPress, vou falar de produtos que são comerciais, mas que, por vezes, são necessários para construir a aplicação móvel. Vou também falar de um produto que não é comercial. É possível comprar um T-Force e fazer o making-of da aplicação acertora do código. Pergunta, quem é que não percebe nada de código? Quem é que não consegue ler esta ficha? Ok. Bom, então, para me conhecer um pouco mais de talhada, tenho 31 anos. Gosto de estudiar-me um pouco, não sou estudiante. Sou, não sei se esta palavra não existe, mas sou um WordCamp, portanto, venho sempre, tento falar, venho há quase 5 anos, se calhar. Eu ajudo o regulamento do grupo de Facebook, do WordPress, alguém tenha dúvida, etc. Às vezes as respostas são um bocadinho satínicas, mas é como eu sou. Sou ministro dos temas, trabalho numa consultora da área da saúde. Sou jornalista no GoogleX, a área daí que alguns de vocês não conhecem, o órgão de vendas social, se mais controverso, e trabalho com internet desde 2001. Não é necessariamente verdade, acho que é desde 1998 que fiz um site da Zompeiros do Sábado, para um canal de IRC, portanto, é a minha descrição de velho é isto. Eu gostava de perguntar, aliás, estou a agradecer ao Jornal do Minho e ao Rogério, que está aqui em Alvores, ou no que é que eu identifico? Está aqui em Alvores? E a RISC, provavelmente. Porque eu tenho esta ideia, eu queria fazer uma app, não é nada assim de muito bruscado, é apenas um teste para provar que é possível, e eu não queria fazer isto com um dos meus sites, porque são pouco reputáveis, não é? Assim, uma coisa, eu queria uma coisa mainstream, uma coisa plínica. E decidi falar com alguns órgãos de educação social, e foi este domínio o Rogério também esta oportunidade de instalar um plugin da sua instalação no WordPress, e permitir, neste órgão de publicação original, fazer um test drive numa app. Se alguém quiser ver a app, é postar em link.brus.pt e podem-lhe fazer o scan do QR code. Isto é uma PWA, portanto, é uma app que existe apenas em browser, mas é possível fazê-la de forma nativa. Eu já vou explicar quais é que são as diferenças nesse tipo de apps. Portanto, quem, como, quando, porque, as perguntas que o jornalista faz, vamos agora desmistificar e passar para as apps. É possível fazer um app sem qualquer conhecimento de código. Drag and drop, link, faz, next, 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 done, publica nas lojas, está feito. Isto é possível. Agora, obviamente, porque é um projeto mais complexo, existe, pois, uma complexidade, anexa, que é que tem que perceber um bocadinho mais de código, ou tem que perceber um bocadinho mais de design. É literalmente um drag and drop, ou com uma modificação de código que já é enviado por essas ferramentas, já vamos falar. E é importante percebermos que 40% das transações são feitas online. Há muita gente, e nós temos aqui uma estatística que passam várias horas por dia, há um telemóvel. E, para quem tem sites com muitas visitas, por exemplo, de certeza que vêm, a menos ser um site mais específico para quem está no PC, ou, nos casos, mais para empresas, o telemóvel está a conquistar os analytics. Portanto, nós vemos muito telemóvel e vemos o desktop a traduzir. E isto é o mesmo para as apps. Portanto, se a pessoa está num site, nós temos que dar valor ao app para a app funcionar. E a prova disso é que, tanto na App Store, o volume de apps tem crescido exponencialmente. Esta estatística já é antes de uma coisa que a Apple introduziu, que é, agora, o pagamento só é possível. Portanto, cada conta só tem uma empresa. Portanto, nós não queremos ter uma conta e poder ligar 20€. Já não dá isso. Também, em relação ao Play Store, a métrica é a mesma. Portanto, estamos sempre a subir. As apps móveis são tendência a... Alguém aqui tem mais de 40 apps instaladas no telemóvel? Não? Pronto. 40. Portanto, se eu tenho 40, vou ter 41, se o negócio não dê a pena. E qual é o negócio? É fazer um app, processos do pre-selling, dessa app, portanto, pegas um serviço comercial, fazes a personalização e faz o pre-selling e distribuísse para o teu cliente final. Ou então pode ser com o teu projeto, de acordo com aquilo que queres. Eu vou falar... De um fork do S-API do WordPress, que é uma app que vai buscar informações ao próprio blog, entre as páginas, entre as post. Eu vou falar também dessa comunicação, que é em tempo real. Não há partilhabilizamento para a sua... Portanto, o serviço comercial nunca fica para os vossos dados, porque se o serviço for como pronunciado, não faz absolutamente nada. A API é só para ler, mas para escrever. E há uma instalação de um plugin... Aliás, há uma das duas ferramentas que eu vou falar, nem sequer o plugin precisa. Os serviços comerciais. É a Good Barber, é a Shouting. Já alguém ouviu falar destes serviços? Por mão? Eu vou pôr duas mãos nos serviços. Pronto. Vamos começar. Para já, o que é que estes serviços podem fazer? Nós não conseguimos fazer uma app, sei lá, como o Continente, como a Tab, não conseguimos fazer uma app dessas neste tipo de serviço, Dragon Drop. O que conseguimos fazer são apps com algumas funcionalidades, que são a maioria das funcionalidades que existem nas apps hoje em dia. Nomeadamente, a página de texto, os mapas, um evento que isto é... Há muitas apps, muitas apps mesmo, que são, por exemplo, se houver um WordCamp de um nicho específico, existe uma app para um evento, e, por exemplo, um livro de resumos, ou os certificados, as pessoas dizem que para o que teve certificado, ou para o que teve o livro de resumos, ou para o que teve seja o que for, tem que ir à nossa série de pedido. E isso é um fluxo que vai para a app. Nós temos que saber vender o peixe para as pessoas que vêm buscar. Formulários simples, não é formulários complexos, por isso nós podemos usar quando a plataforma serve numa forma que acaba a explicar mais à frente, ou outro tipo de plugin, mas os formulários simples existem nestas apps. Há autenticação de utilizadores, que não tem nada a ver com o WordPress, quando não entrega com o WordPress, é possível determinar um utilizador só ceder uma área e depois estar logado. É permitido, exceto em tempo real, uma destas plataformas que eu vos falei. Cartão de fidelidade, ideal para ginásios, para restaurantes, para restaurantes, se for restaurantes, diga-me para a app, depois. Compõe os descontos, bitams e geofense, portanto nós podemos enviar uma notificação push para as pessoas que só estão nesta aleatória, ou nesta aleatória, mais de 5km, se as pessoas podem tomar um café ou podem sair. Portanto, se permita usar a localização, é permitido usar esta funcionalidade. notificações push, como já falei, e conteúdos apenas para Android e apenas para iOS, com a ajuda de plugins do WordPress. Isto, se funcionar, vai funcionar, tenho toda a certeza, é a good bar, e é como a app que eu criei ficou, portanto isto vai ficar em luta, vou explicar várias vezes, ficou assim que eu criei app o mínimo, estava assim. Eu obviamente modifiquei aqui o design, dá para fazer um publish, dá para adicionar users só para adicionar conteúdo, dá para modificar o design, navigation bar, home, temas, é basicamente como o WordPress. E eu estou aqui a mostrar como é que eu adiciono um blog que demora menos de 30 segundos literalmente. Faço, portanto, adicionar um novo conteúdo, bloco WordPress, depois blog e API, é só isto. Do outro lado colocam um plugin da good barba, e esse plugin automaticamente funciona assim. Em 30 segundos consegue fazer isto. O que é que dá para fazer? Dá para fazer monetizing, já vamos falar disso. Portanto, vocês podem ter, na aplicação do Omin, nós temos todas as notícias, e imaginem que eles queriam lançar uma app, não é esta a brincar, que a gente fez só para provar o concept, eles queriam colocar, efetivamente, uma app a funcionar. E eles conseguiam fazer um monetizing dentro da app, quer seja uma PWA, que são as apps que só amem em browser, ou quer seja uma aplicação antiga, que são aquelas que se permitem instalar no específico Android ou iOS, eles podem monoconizar com o AdSense e com outras plataformas que eu já vim dizer. Portanto, adicionar um blog é muito simples, como estivemos aqui a ver. Podemos ainda fazer filtros por categorias, para podermos adicionar som-menos a app com categorias, como eu já vos vou mostrar, aliás, como podem ver na app, em que podem fazer o download. E esta é uma plataforma que funciona com plugin. A outra, que é a Shouting, funciona sem plugin. Aqui, mais uma vez, a drag and drop no mesmo. Nós temos aqui a podermos ver em tempo real. Estava ao centro de uma e agora está à direita de outra. Mas é exatamente a mesma coisa. Vamos à procura de um álbum. Escrevemos o WordPress. O que vocês veem aqui deste lado, tanto no outro app, é basicamente os módulos para onde se serve para a navegação. E colocamos aqui o site, só e apenas. Isto é bastante bom, porque podemos pôr no app conteúdos que... Quer dizer, não sei se é bom, vou voltar à frase. Isto pode ser bom, porque podemos pôr conteúdos no app que não são nossos. Nós não precisamos da API, basta buscar o URL. Isto pode ser útil para ter uma app agregadora de notícias regionais, ou agregadora de um conteúdo nicho. Portanto, basta ter uma app destas. Como vocês estão a ver aqui, e também venham ali na grupada, existem vários módulos. Dá para fazer o nosso tool quase que infinito, com módulos de autenticação, o about, o pack do WordPress, etc. Isto demora menos de 30 segundos. E estamos a falar de posts. Como é que fazemos em relação a páginas? Nós podemos fazer o embed de uma página. Isto só funciona para aplicações nativas. Nós podemos pegar, estou agora a lembrar, por exemplo, o tema Avada. Aparentemente já ouviram falar. Tem uma funcionalidade que é um blank page. Essa funcionalidade faz com que eu possa colocar algumas imagens e fazer um design de uma página dentro de uma app, com o mesmo design da app. Ou seja, no caso da aplicação do Ninho, eles têm um logotipo a branco com design vermelho. Portanto, a página é vermelho. E eu posso fazer dentro de uma página branca, em WordPress, com um tema Avada ou outro. Ou podemos até pegar-me um tema e colocar-me... Portanto, poder personalizar-me completamente e fazer o embed dessa página. A rapidez em relação a performance. Eu recomendo instalações específicas em WordPress, como o WP Engine, ou pelo menos um Cloudflare para ajudar a que as coisas fiquem mais rápidas. Porque, no menos, as pessoas querem a rapidez. Se aquilo demora mais de 2, 3 segundos a carregar, as pessoas, por tipo, Ok, isto dá um buraco a carregar. Estas apps são rápidas. Eu tenho, através da empresa eu trabalho, várias apps em amas as plataformas. E outra ferramenta que eu vou mostrar mais tarde. Temos apps em 3 plataformas. Todas elas rápidas, todas elas funcionais. Para vos dar uma ideia. Customizar menus. Customizar fontes. Customizar cores. Criar conta Play Store e Apple Developer. Eu já vos vou falar do pricing list. Uma app, em termos globais, ao ano, custa-vos 1.200€. Ou pode ter um custo de reduzir se hiverem várias apps. Já vos vou explicar como. E depois publicar app. O próprio produto, em termos da GoodBarbera e da Shouten, Custa, para um app com iOS, porque iOS é mais caro, Cerca de 96 ou 99 dólares por mês. Mas existe uma versão de renda, especialmente da GoodBarbera, Que custa 200 dólares por mês. Mas podemos ter apps ilimitadas. Ou seja, a 3ª app, eu estou a diminuir o custo da 1ª e da 2ª. Se eu tiver 20 apps, que ficam por 10€ cada uma. Ou seja, nós podemos ter uma fábrica de apps, baseadas em WordPress, com a ajuda do WordPress. Por exemplo, se nós tivermos um formulário que não dá para fazer com uma app. Por exemplo, com condicionais, ou com notificação por e-mail, ou para enviá-lo no Fischer. Portanto, todas essas informações podemos fazer com páginas no WordPress. Aliamos o WordPress a uma ferramenta. Estas ferramentas têm o melhor rating, porque não estou a falar de ferramentas da 3ª. Passa a expressão. Têm o melhor rating no mercado. Eu, de ano a ano, vou fazer uma varredura em termos de novos serviços, para ver se existe algum bombo. Estes, há 3 anos, são os que mantenho. Como estava a falar, é possível monetizar, através destas ferramentas, em relação à PWA. E, em relação à Android e também iOS, nós conseguimos monetizar com outro tipo de sistemas. E sim, isto é o Instant Articles do Facebook. Portanto, também podemos monetizar com coisas que toda a gente usa. Porque eu admito que, eu pelo menos não ouvi falar de mais de metade destas plataformas aqui, que, como são um pouco conhecidas, chegaram a um nome de tanto dinheiro. Portanto, é possível ter uma fábrica de apps. É possível usar o WordPress com isso. É possível monetizar. E, acima de tudo, gerar valor. Como é que gera valor numa app? Nós temos que dizer que a app é uma tendência. Nós temos que mostrar que enviar uma notificação de custo, por exemplo, para 500 pessoas. Numa app significa, na minha experiência, significa que pelo menos metade vai clicar. 250 visitas, com um target muito específico. Ir numa secção de E, ver coisas. Isso pode se transformar, dessas 250, vai em 50 pessoas que, efetivamente, compram algo, ou que, efetivamente, vêem algo e tomam uma ação só. E isto, para mim, numa app, também depende do valor de cada utilizador, não é? Mas isto, para mim, numa app, é muito importante. Especialmente ser adiados uma custo por semana, não é? Porque só 50 não dá muito. Preços, como estava a falar. Google Play, são 25 euros uma vez. Além do preço da plataforma em si, o tais 90 custais de 90 e poucos por mês que eu falei, ou os 200 por mês, ilimitáveis. Depois, App Store. Obviamente que, como os telefones da Apple, estão com increase price. Increase price, aliás, são mais caras do que o Android. Também, a presença na loja é mais cara. São 99 por ano. Mas, antigamente, nós podíamos ter uma conta e publicar todas as apps. Hoje em dia, há cerca de um ano, há de soltar umas regras, e já não é bem assim. Nós temos que ter uma ferramenta, talvez, faz tudo uma conta, para cada empresa. Ou seja, se o conteúdo não é nosso, pode ser produzido por nós. Pode ser produzido por nós. Mas, se não é nosso o conteúdo, Apple não deixa publicar. Isso causou alguns problemas. Há alguns developers que tinham 50 apps numa conta e tiveram que começar a cobrar o cliente, mais de 99 dólares por mês, para ele criar o próprio app, aliás, a própria conta, e a conta ficar em nome dessa empresa. Volto a dizer, esta app, se ainda não ouviram, estejam à vontade. É uma prova de conceito. É extremamente rápida. A menos, claro, que interesse pedidas de um bocado dentro. Isso não é culpa minha, ok? Tranquilo. E depois, queria também dizer que, eu contratei as duas empresas. a Shoutan e a Gloobarber. A Shoutan disse, obrigado por falar que nós não temos nenhum código profissional. Mas, assim como eu fiz no Porto, eu dei um código do ManageWP para eu, porque estava a falar de backups e de segurança. Eu tenho um código de 20% em desconto anual na compra de qualquer produto na Gloobarber. Se quiser, estejam à vontade. Tirei uma foto. Agora, para quem é... Atenção! Em relação à Gloobarber e à Shoutan, é possível integrar programação. Na Gloobarber, é possível através de HTML, JavaScript e CSS. Portanto, programação, não é? Em relação à... Isto é na Gloobarber. Em relação à Shoutan, é possível criar módulos, em criar native, e integrar os módulos que ele já tem. Por exemplo, se nós temos uma página about, que é só um texto, e nós queremos criar um about, seja uma imagem em cima e o texto por baixo, nós conseguimos fazer isso adicionando umas poucas linhas ao módulo about. Portanto, colunamos o módulo e enviamos para a nossa conta o módulo que está feito. Portanto, é possível programar e enviar native dentro da plataforma da Shoutan. Se porventura nós queremos fazer uma coisa diferente e queremos programar do zero, isto é o que eu recomendo. Portanto, este Bionew Pro é... é... porque normalmente para compilar para as stories da Apple é com Mac, mas pronto. Isto é um fundamento só de criar conectivo, inteira com WordPress, com as mesmas APIs, mas aí nós programamos tudo. Design à mão, código à mão, comportamento à mão, se queremos que eu faça um slide para cima, um slide para baixo, portanto é muito mais... chave. Chave, sim. Mas, quando o cliente perde, nós dizemos, nós temos um produto chave na mão, depende do seu pagamento, você quer que a gente abra a porta, ou quer que quando você chega a porta se abra sozinho e você entra ali, está feito. Depende também das skills que vocês têm, dependendo de programadores, ou se vocês próprios são programadores, funcionam. Portanto, esta ferramenta tem outra vantagem, ela permite criar, tem contas de admin onde podem criar posts dentro da própria app, do género. O cliente pediu para fazer não sei o quê, não estou no PC, tenho aqui a app, vamos fazê-lo a mim, sou a admin, está feito. Não preciso disto que era o WordPress, ele publica no WordPress. Dá para fazer Zoom, ele aqui não diz, mas dá para fazer uso de custom post types, mas, na outra, nas outras apps, não dá. Portanto, se vocês têm um events calendar, ou alguma coisa assim parecida, que usa custom post types, podem ir buscar informação e viver, digamos, aí no WordPress. E depois temos aqui esta compatibilidade que eu ainda, sinceramente, tive, terei que testar. O downside deste tipo de app, e atenção, isto está no Tim Forest, onde, certamente, vocês, ou quase todos, compraram já algum tema, algum plugin, porque é o sítio para ir em termos de WordPress pago. Embora não tenha estado visto, há um downside desta app, que é de prestar-vos compatíveis com a última versão do React Native, nós temos que fazer uma republicação da app, para aí de, quer dizer, pode ser de ano a ano, mas eu recomendo sempre de 6 a 6 meses. Portanto, sacamos o update, aplicamos o nosso código, compilamos e enviamos para as lojas. Porquê? Porque isto é feito numa versão específica do React Native, existem atualizações, portanto, por exemplo, eu tenho o Android, tenho o iOS, tenho o iPhone e estou nas betas, e sempre que há uma beta nova, eu abro as aplicações para ver, de exemplo, ok, tu comportas-te bem, ou tenho que começar a pensar em fazer uma compilação nova, etc, etc. E tudo isso é feito e dá algo de trabalho. Portanto, esta app terá, embora seja mais barato, vocês compram isto por 59 dólares, se a mãe não falha, ou 59, ou 69, e está comprado, está usado, fazendo uma loja de reuso, etc., é um bocado mais chato a longo prazo. Mas é mais fiável, porque o senhor não está a pena aí nos terceiros. No entanto, nós temos sempre de confiar em alguém. Em que seja para apanhar o lixo, em que seja para o médico para nos ver, portanto, estamos sempre de confiar em alguém. Portanto, aqui é o nível de vossa confiança e o nível de expertise que tem, junto das pessoas que trabalham convosco. E, por mim, é tudo. Boa noite. Tempo para perguntas, ou duas perguntas? O intervalo vai ser mais curto, por cada vez. Podem... Fala um pouco a ler durante o intervalo. Nós vamos começar às 11h30 na hora. Então, uma pergunta. Vamo chegar um pouquinho de 삶, em Comerce. Em Comerce, o Wood Barber tem uma integração pensada em Comerce. Eu acho que está pensada e não está completamente desenvolvida. Mas o objetivo é, no final deste ano, para eles conseguirem fazer compras dentro. Agora, há uma solução intermédia que é usar um template blank, direcionar, ter um... Há um planilhinho que eu não lembro, acho que é o Mobile Detect, em que nós podemos direcionar pessoas com uma versão, portanto, um tema específico. E aquilo que eu faço em dois clientes é blank page, portanto, há uma opção para comprar, a pessoa clica, está no mesmo site, vai estar num tema diferente blank page, e tem a opção para comprar dentro do embed de página de WordPress. Não é uma comprenativa, portanto, não é chegar aqui, então ele tem o Apple Card, usa a impressão digital e está a comprar. Não. Mas é aquilo mais esperto que existe. Não é o ideal, e eles estão a trabalhar, se quiseres procurar num grupo que é o Wood Barber Users ou Wood Barber Feedback, há um grupo no Facebook, onde eles estiveram há cerca de dois meses, mais ou menos, a falar sobre isso, e a dizer que a mobilidade que vem em breve ainda não existe, vai existir. Eu sei que quando eles começam a perguntar é porque há necessidade, e eu sei que há claramente essa necessidade, mas é preciso também ter pós-impélicos deles para chegar no caso dos pedidos e que não tem ou menos, para poder chegar no caso dos pedidos. Ficamos por ti, então. Obrigado, obrigado. Obrigado.